Oi gente, olha quem tá aqui fazendo companhia pra mamãe. Quem te banhou, meu amor? Quem banhou você, coração? Mamãe! Oi, você tá linda assim. Ai, eu vou desenhar o nome da minha mãe. É, meu filho, que lindo. Sigo aqui, gente. Meu médicozinho, né, mamãe? É o meu médico. Você é o meu médico? Não. Não? Sim. É sim, o meu médico. Mamãe ama. Acabei de falar com o meu bem, esperando o remédio fazer efeito. Meu pai, que dor nas pênis, gente. É, filho, achei com unha, pegou a mamãe. E a doutora disse que é uns seis meses sentindo dor. Seis meses? Tá repreendido, né? Falei, em nome de Jesus, mamãe, não vai ter isso não. Tá. Né? Desenhei o nome. Oi, gente, tô aqui na minha mãe. Oi. Mamãe. O que é que é? Eu tô com os pés inchados. Ai, Maria. Eu vou deitar aqui. Gente, tô na minha mãe. Beco. Ai, o que é que você quer? Deita aqui na mamãezinha. Vamos deitar no nosso coração. Mamãe. Oi, filha. Maria, ela me contando, Maria, que tem um dragão. O que é que o dragão faz? É assim? Não? É como? Eu posso te beijar? Não faz como? Eu posso te beijar? Não. Não? Eu vou te sorrir. Posso te beijar? Eu acho que isso é um sim, minha filha. Sim. Gente, eu tô recebendo toda a mensagem de vocês que eu tô ficando constradita. A mamãe tá comendo muita banana. É, a maninha tá comendo muita saúde. Banana. É, é. É porque ela sabe o que é bom. Não. Cuidado com essa caneta. É pra lá, meu filho. Ah, banana. Você já fez a minha carta? Mamãe. Banana. Oi, filha. Banana. Você quer banana? Tá oferecendo? Mamãe, acabou de trocar essa princesa. Pô. Acabou, mamãe. Ah, tá. Ah, eu quero. Obrigada. Muito gostosa. Obrigada, tá? Dá. Tchau. Gente, eu levantei agora. O que você tá fazendo, Mariancinha? Eu tô caçando os três pra fazer a farofa. Hum. Tá falando. Ó quem tá fazendo o jantar hoje, de aniversário do meu pai. Ó quem. A minha mãe recebeu o presente hoje, mãe. É, recebi. Eu quero agradecer. Recebi um presente que veio do Recife. Eu ainda tenho que parar. A gente tem que parar, né? Pra agradecer. Porque existem pessoas muito especiais que a gente não conhece presencial, mas que já tem um carinho muito grande pela gente e isso é gratificante. Olha, mãe. Eu tô querendo medir a pressão. Gente. Vai achar. Ih, as pessoas pensam que eu vou medir. Eu vou... Vai lá no vovô pra ele apertar. Vai achar. Gente, minha mãe tá fazendo um jantar pra eu poder comemorar o aniversário do meu pai. Comemorar assim. É só um jantar que a Maria vai fazer pra nós. Peraí. Gente, ontem lançamos a canção O Processo. Vou colocar aqui o link pra vocês ouvirem. Pensa na canção que eu tô ouvindo o tempo todo. Ficou muito linda. E meu amigo merece. Que vocês ouçam, compartilhem. Que vocês forçam bastante pra que esse projeto nascesse. Essa canção tem mais de três anos que ele compôs. E eu tenho... E aí eu tô falando muito. Ai, que ponto. A oportunidade de gravar com ele. Que eu vou colocar aqui no próximo stories e nesse stories também. Que lindo, mamãe. Eu tô falando da música que eu gravei com o Jefferson. Amigo da mamãe. Não, porque eu tô desenhando o nome dele. Ah, aí Jefferson. E ontem eu não consegui postar o link aqui. Mas vou colocar agora, tá bom? Clica aqui pra ouvir, ser edificado. E envia pra cinco pessoas. Gente, aproveitar que eu tô deitadinha aqui. Respondendo muito a gente que pergunta por que eu não tô mostrando mais a minha mãe. Minha mãe, ela mudou de igreja. Ela tá com muitos afazeres. Eu ainda nem contei pra vocês, assim, acerca da minha... Da mudança, né? Da minha assessoria. É muita coisa pra contar pra vocês. Mas foi tudo de vez. Então, a gente tá tentando se adaptar ainda. Minha mãe, ela vendeu a casa dela. Tá aí, eu postei pra vocês hoje. Tá vendendo a caminhonete. Que ela pegou no negócio da casa. Então, a gente tá correndo de muitos lados aqui. E é por isso que vocês não estão vendo muito postagens. Na verdade, desde dezembro, quando eu passei por um momento muito difícil, eu reduzi as minhas postagens aqui. Porque foi necessário. Um tempo só. Deus e eu. Eu, Deus e mais ninguém. E agora eu tô retornando pra testemunhar.